E... Ah, tem uma elevada aí, né? E... O que aconteceu? Como te saiu bem? De novo? Muito bem, estamos aqui em Comorbala, 4ª Região de Coquimbo, podem ver a plaza. Aqui está o Sr. Nicolás Araya, que está tentando fazer um manual por toda a plaza. Esta cidade tem aproximadamente 10 mil habitantes, é uma verdadeira merda e aqui estamos atrapados. Hace já quase uma semana, vamos a ir a Santiago para seguir recorrendo Chile Skate. E, Nicolás, por favor, por que não te saiu o manualmente entero? Porque me cago na manguina. Já, tem que fazer de novo? Claro. Por outro lado, ok. Adiós. Agora vamos lá. Este é um carro para mim. Vou pegar... O que foi queview lá, o papel Neto Campos monta a promisedura. É um carro para peça, portanto? Vamos lá. É um carro para a pereza. Vamos lá. Vamos lá. Tchau!